Música Bom, antes de você começar, tem que contar um negócio, não esqueça Disse que o Bira ganhou um casal de papagaio E na hora que ele ganhou um casal de papagaio, ele disse, não, mas pera aí, eu quero saber É casal mesmo? É casal, mas qual é a fêmea e qual é o macho? O cara que presenteou ele disse, não, de papagaio o casal é muito novo ainda Mas com o tempo você vai aprender Uma semana depois, o Bira passou perto do puleiro e estava um papagaio em cima do outro O Bira, ah, é fácil, olha aí, a fêmea que está embaixo Pegou uma gilete e raspou a cabeça do papagaio Nesse mesmo dia, o Derico passou lá para ensaiar O papagaio pulou no ombro do Derico, o que que houve? Pegaram você dando o rabo também? Aplausos 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 Aplausos